Só a melhor mercadoria Eles... Nossa, muitos animais Camelo, cabeça de jacaré Cabeça de cavalo, cabe... Que pena É, vou entrar no que der pra entrar aí É, tesouro Tá bom, vou explorar o que tem pra cá É, Camerim valeu pelos 21 meses LucasXJJ valeu pelo Prime Caixaforte valeu pelo Prime Deridia lançou 7 meses Selim valeu pelos 2 meses AlvesLuca lançou 17 meses, brigadão aí Nessa bosta Tamo junto gente, brigadinho Vocês são muito bonitinhos, meu Aqui não vai dar pra abrir Obviamente Eu não sei o que que impede O Leon de colocar o braço do lado de lá Aí abriu o bagulho, mas beleza Quem sou eu pra ficar falando Do realismo dos dinos Ah, meu Deus Ah, tem um fio da puta de vermelho ali Ai, ai Ai, ai Pudeu Ah, velho Pelo amor de Deus, os caras estão me dando uma surra É... É... O cara não cai não Cuidado Ashley Vai Não Fariu, maluca Eu não tenho cura mais não? É o tutorial do spray? Cadê o tutorial do spray? Que dor! Tô assistindo muita dor, Ashley. Na moral, opa, achei uma verdinha. Achei outra verdinha. Será que o meu amuleto só serve pra erva verde crua? Deixa eu ver se compensa usar uma só. Compensa porra nenhuma. É... Vou fazer um abacaxi. Agora só eu tenho uma toranja, hein? Que bosta! Essa menina não sabe correr pra longe do perrengue? Não, mano. Muito estrupícia, velho. Não sabe correr pra longe do... Tá quebrando e ela fica do lado do pau quebrando. Ó, abacaxi! Ó, que fia da puta! O pau quebrando e ela do lado do pau quebrando, mano. Louca! Essa menina é louca! Qualquer pessoa em sã consciência meteu o pé daí! Acho que dá pra fazer bala de pistola, não dá não? Deixa eu ver. Ah, não. Não tenho pólvora! É... Onde é que tem? O medalhão? Não vejo medalha. Eu tinha que ver? É lá embaixo? Deve ser lá embaixo, hein? Tem camisa do Corinthians? Não tem, mano. Só tem do Flamengo. Cadê o bagulho? Ah! Deve ter algum trembão aqui embaixo. Deve não? Vou dar uma moiadinha. Minha... 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 Um... Um baú desse tamanho pra um ovo. Uma bolotinha. Pô, essa asma da Ashley tá me deixando um pouco irritado. Não vou mentir, não, mano. Peguei a cabeça do camelo, o cachorro. Peguei muitos recursos. Nossa, muito recurso, mano. Esse recurso é o que eu menos uso. Ele é muito sedentário, na minha gameplay fiquei louco com ela. Ah, meu Deus. Despeitinho, piercing shot. Piercing shot. Quem lembra dessa, hein, mano? Quem lembra do piercing shot? Cachorro. Ai, olha lá. As armaduras vão criar vida. Típico do... Descubidu. Olha lá, bota uma armadura. Bota aí, mano. Vai ficar prova de balas. Boa ideia. E daí, essa prova de balas. Tá, 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 tá. Muita gingue, swing. Pô, tô com fome, hein, mano. Vou ter que pegar uma bolachinha. Não tô aguentando de vontade de comer uma bolachinha. Fica aí que eu vou pegar na cabeça do bode aqui, na cabeça do... Papagaio. Ó, peguei no rabo do camelo. Que isso? Por que eu peguei no rabo do camelo? Ah... Depois eu tenho que fazer o trânsito. Tá bom. Beleza. Muito recurso. O pau vai quebrar agora. Peguei o abacaxi. Tá, vou pegar na cabeça do crocodilo aqui, hein. É óbvio, né? Ah, não, calma. Se eu usar um abacaxizinho, aí resolve o B.O. Algum outro vai criar vida? Se o outro criar vida, depois ele me abre, vou capuzinho. Não funcionou, não. Pia da puta. Não funcionou, não. Pia da puta. Ah, era agora que eu tinha que bangar. Tomar no cu. É o famoso rato, né? Rato tomar no cu. Desce aqui, mulher. Não, desce não. Desce não. Ah, mano. Vagabundo. Não, desce não. Agora eu tomo abacaxi, é isso. Pelo amor de Deus, mano. Boa, Ashley. Pegou dois, hein. Pisa no fogo aqui, meu guerreiro. Agora eu tenho que agrar todo mundo pro mesmo lugar e soltar um abacaxi. Caralhão. Caralhão. Abacaxizinho. Tô cego dos ovos. Nossa, tomei dano ainda pra caralho. É cada frase de efeito que esse cara me lança, hein? Tem que acertar no mullet. Tinha que acertar no mullet dos caras. Calma aí. E você reclamando da asma dela, as mamadas que cês me deram? Tá tudo bem mesmo? Você não se queimou, né? Verdade. E obrigado pela ajuda. Pega na alavanca lá, por favor. Vou contar em um do la si. Nem precisei. Morre. Tinha um medalhão ali em cima. Na sua aí, maluco. Filha da puta! Dispositivo cúbico. Mano, eu tenho que matar os ratos. Rato tomar no cu. Cadê o desgraça? Tem que matar três ratos nessa bosta. Cadê o rato? Será que eles ficam tudo no mesmo lugar? Os ratos tomar no cu? Tá vendo o rato por aí? Tô ouvindo muito barulhinho de gelequinha, mano. Não sei se os ratos estão aqui. Foda-se. Talvez eles estejam por todo o ambiente. Tem algum rato tomar no cu aqui? Tô lembrando da minha infância. Calma aí. Caralho, que susto, filha da puta! Caralho, se puder, gostaria de saber o nome da marca da calça que vós usou no vídeo do Kiro Prata. Uma verde. Quero comprar uma. Ah, lá. Extermine todos os ratos. Salão nobre e biblioteca. Mano, eu não sei onde que tá. Eu não sei qual calça é. Eu só compro roupa na Renner, mano. E na rechuelo. Nesses dois lugares você vai achar. Eu não tenho a menor ideia de qual calça que é. Onde é que é que tá o bagulho? Salão nobre. Salão nobre e biblioteca. Biblioteca. Cadê a biblioteca? Aqui? Não. Galeria. Não existe uma biblioteca. É que você não chegou lá ainda, Calangão. Eu vou chegar lá agora. Puta, mano. Mas e se tiver um rato tomar no cu? E se ele estiver pra cá? Deixa eu dar uma olhada aqui. Eu quero matar os filhos da puta, hein. Espero que ele esteja bem na minha cara se ele estiver por aqui. Vem escutar o barulho do rato. Tá vendo o rato? Eu não sei se o rato faz barulho. Eu não sei se o rato faz barulho. Tô confuso agora. Ah, o mínimo de barulho ele tem que fazer, né? Faz barulhinho quando corre. Das patinhas, né? Das patinhas. Ó, por que ele não tá aqui pegando a fruta? Ah, tá podre. Ah, fodeu pra achar o rato tomar no cu. Filha da puta! É, salão de jantar. Beleza. Aqui é o último... Medalhão. Pau na sua mão. Caralho, cobra no aquário. No viveiro, viveiro. Viveiro de cobra? Viveiro de cobra. Poxa, por que meu objetivo é na estátua de cobras? Ah, aqui tem a cabeça de cobra aqui que eu tenho que pegar. Entendi. Cabeça de cavalo. Coisa, hein? Passarinho. Cadê ele, medalhão? Mandar? Senta aqui, Ashley. Tá confortável? Ó. Flamingo. Ah, a mulher tem que sentar. A mulher... Ô, mulher! Senta no... Você, mulher. Você senta aqui. Não, pera. Aqui. Três garfos, três colheres. Duas colheres. Um garfo, uma colher e duas facas. Um garfo, uma colher, 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 duas facas. Senta aqui. Putz, mas qual ordem que tá? Olhando de frente A minha direita Tem que ter duas facas Não, a minha esquerda tem que ter duas facas E a minha direita tem que ter um garfo e uma colher Da esquerda pra direita Um garfo e uma colher da esquerda pra direita Um garfo e uma colher Perfeito, acertei Agora, eu olhando do meu ponto de vista Eu tenho que ter Uma colher Cala a boca, maluca, eu vou te jogar a granada Do meu ponto de vista Do meu ponto de vista Eu tenho que ter Três facas e Uma colher e dois garfos Da esquerda pra direita Uma colher e dois garfos É aqui Belém, Belém, Belém Não tá rolando nada Ih, filha da puta, hein Peraí Ah, mas tem que ter os adereços, né Ó, ali tem o Aqui, é aqui E ela tá certa? Tem um pão Tem um... Afaste de mim Esse cálice Afaste de mim Esse... Não, no dela não tem pão Não tem pão Tá errado, mulher Acho que o seu Deve ser... É aqui Senta aqui Não, burro Peraí E aqui o meu Tem que ter a bebida E aí é aqui Belém Irmão Tem a bebida E o pão Ai, sentei errado Belém, Belém Matamos a charada Matamos a charada Cabeça de... Pôni Cabeça de sagui Cabeça de dromedar Cabeça... Cabeça de tatu bola Peguei a cabeça de tatu bola, hein Vambora Aí agora eu tenho que ver Na referência ali Como é que eu monto o bagulho Onde que é a biblioteca? Deve ser aqui, né É... Cabeça da cobra é ali A direita Cabeça da cobra à direita Ah, o bagulho vai sozinho, né Foda-se Negócio simples E o calanco se matando Ô, louco Tem que ter cérebro inchado Pra fazer isso aí Tem que ter o cérebro Inflated Ah, meu Deus Toma no cu Fica correndo em círculos aqui Em volta da jaula, Ashley A colher e a banana A colher e a banana Boa, sua louca Nice Vai fazer o quê? Vai ter que me pegar Com a Ashley Vai ter que me pegar Com a Ashley Meu Deus Gente, eu preciso pegar Uma bolacha pra comer Eu tô com fome Mano, na real Que não ia ser bom Comer bolacha Nossa, eu tô tão afim De comer uma bolachinha, mano Na real que agora Eu tinha que pegar comida Nossa, não tem comida Vou ter que comer Estrogonofe Calma aí Enquanto vocês olham aí Certinho Eu vou urinar E pegar estrogonofe Já volto E vouihi Tchau 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 Tchau, tchau. 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 Porra, que depressão, manuco. Tô com dores. Já volto. Tchau. 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 Olha o que você vai fazer, meu truco Olha o que você vai fazer Consigo ver uma parada vermelhinha dentro dele Os caras nem disfarçam Cutuca isso aí, ô Ashley Cutuca o verminho dele, duvido O que acontece se ela passar o dedinho no verme dele? Não vai acontecer nada, né? Ela já tá infectada Come o verminho Não, não tem porque comer o verminho Só faz uma cosquinha pra ver o que acontece Às vezes que acorda o cara, né? Nada a ver Nossa, que lerda! Quebra o vaso, mano Os ancestrais em repouso respondem à hora escolhida Se procurais a bênção do Senhor Tenha em descoragem Não temeis a escuridão A hora escolhida Eu falo pra você qual é, mano É... Quinze pras quatro Aqui, ó Um do Lassi Mano, será que eu consigo? Será que eu consigo? Meio-dia pras dez? Quatro e vinte Ó, vamos ver se eu consigo burlar o sistema Háие a escolha! Quem é com a bolsa Quatro e vinte 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 Os ponteiros se mexem. Puzzle resolvido! É isso! Caralho! Peraí que eu pulei um pedaço. Pulei um pedaço do que eu tinha que fazer. Eu tinha que descobrir a hora, né? Eu tinha um puzzle pra resolver aqui. Me fudendo que eu acertei a hora. Ai, caralho! Eu fui o único que passou desse jeito? Trancadinho. Olha o coelho. Aí eu te pergunto, galera. Que hora que foi que tu colocou? Mano, eu vi que os ponteiros estavam meio pra cima. Provavelmente era meio dia pras quatro. Porque o ponteiro estava meio pra cima. Olha o rato pelicano. O rato marreco de pequi. Caralho! Quanta variedade de bicho, mano! Tem pardal. Tem gato do mato. Tem... Tem... É... O... 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 Como é que é o nome? O Ramos. Tem o... O capagaio. Tem o David Jones aqui, ó. A estatuinha dele. Ou é o Wesker? Esse aqui que é o Wesker? Esse aqui deve ser o Wesker. O... O... O mago? O mago é emplacável. Nossa, olha o rolê que eu tinha que dar pra descobrir a hora, velho. Que eu tinha que colocar. Ou isso aqui não... Não. Ah, era pra aqui que é pra ter um rato, irmão. Cortão com fechadura decorativa. Onde é que eu abri o... Deve levar pra uma sala secreta ou algo assim. Pera, o quê? Ah, mano. Eu distraí. Eu não vi onde é que abriu. Onde é que abriu? Ah, abriu a escada. Perfeito. Tirei a lanterna, porque eu não sou otário. Tem cachorro. Tem papagaio. Opa! Tesouro? Já viu o easter egg do David Jonas? Mano, toda vez que eu vejo um spray, eu lembro dele. Então, eu acho que é esse o easter egg do David Jonas. Parabéns, David Jonas. Você conseguiu. Toda vez que eu vejo um spray nesse jogo agora, eu lembro de você. Pra mim, o item tinha que ter a sua cara estampada ali. Molho de chaves. Tá pegando pesado, galã? Mano. Eu só tô falando que o spray me lembra ele agora, por causa de dar repercussão. Vou ter que ir stealth. Ele me vê? Ah, seu iluminário para de se mexer. Não tem um trem assim? Sei lá. Licencinha. Papaizinho. Onde é que eu tenho que ir? Balcão, fechadura, decoração. Eu vi isso aqui e isso aqui. Eu vi? Não sei, mano. Infelizmente, eu não vi. Que é isso aí, companheiro? Tá ficando doido aí. Fica paradinho aí, maluco. Você vai tomar uma porrada na cabeça. Ai! Olha a mulher. Essa aqui. Essa aqui. É... Na verdade, é... Essa aqui. Vai lá. Essa aqui. Essa é a última que eu vou usar, quer ver? Adeus! Falou, burros! Ah, bagulho não fecha. Fechou. Agora fudeu. Mano, nem fudendo que eu tinha que fazer isso tudo para descobrir a hora. Do relógio. Que eu fiz isso tudo e não descobri ainda. As vezes era só um bagulho de eu olhar o documento de novo ali e pensar um pouco. Eu não sei onde é que estava a resposta do bagulho. Vai ter gameplay com a Ashley? Ah, está tendo já. É... Putz, se ela tivesse um pau de selfie agora, ela esticava o pau de selfie, cutucava a alavanca e ele atirava uma selfie ainda do processo. Está vendo como o pau de selfie pode salvar a sua vida? Para que serve esse buraco? Algum dia? Um emblema. A chave para sair desse lugar, maldito, é o emblema da família Salazar. Para encontrar, eu devo me rescar no local onde aquelas armaduras amaldiçoadas esperam. Maus ao léu subterrâneo. Ó, senhor misericordioso, coloque sua justiça virtuosa sobre o usurpador ímpio, monstro maníaco Ramon Salazar. E que sua luz azul seja abençoada por teba. Não dá para botar nada aqui. Aqui o relógio. Foda, hein, molecada. Assim até eu consigo, assim até o Richard Rasmussen, né? Ou pior que o vivo não deu certo dessa vez. É meio-dia para as quatro Tem que botar aqui Como é que eu sei o horário? Como é que eu descubro o horário, hein? Eu já não tinha passado por aqui, não? Olha a posição da lua Bilhete escrito compressa Vixe Relógio O que que isso significa, mano? Vixe Relógio O cara tava Fugindo De um relógio E aí ele falou Vixe Significa fudeu É a hora doido Pelo amor de Deus, mano Vocês tão achando Que eu sou quem? Opa A... 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 Quem tem é o periquito Claramente Usei a chave do periquito Tá achando que você é o dava Ah, mano Os caras tão subestimando Minha inteligência, né, gente? Pelo amor de Deus Eu sei que tem... Eu sei que é a hora Mas como é que eu descubro a hora do relógio, mano? Isso que eu não entendi ainda Será que tem alguma coisa aqui? Será que é no próprio relógio? Ai, 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 ai É vixe? Vixe Oh, ainda bem que aqui já tá em linguagem de vixe, né? Porque senão eu ia fuder pra mim Botei vixe Então vai ter que ser xvi Ou senão vixe é o minuto, né? Que ator, hein? Mano, vocês acreditaram? Calma Vixe 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 Vai ter que ser xvi Xvi Vixe Mas xvi não adianta também Oh, mano O bagulho tá de zoeira com a minha cara, maluco Deixa eu dar mais uma volta pra cá Vixe Aí, caralho Até porque o ponteiro tava me trolando Muito bom Mano, e eu resolvi o aquele outro, né? Como é que pode? Não tem medo não, não tem medo não Pode tomar no cu Fica paradinha aí. Fica paradinha aí, maluco. Um dolar-se e dois apps. Vai fora. Onde eu estou indo? Esqueci o que o cara falou no bilhete. Ai, fudeu com ele. Fica o cara falando no bilhete. Socorro! No tesouro? Que tesouro? Ah, agora eu tenho molho de chaves, né? Ai, Chavinho. A Chiquinha está tão tesuda. Ai, Chavinho. Eu fui espionar o seu Madruga. E ele estava trocando de cueca, Chavinho. Eu vi o cuzão do seu Madruga aberto. Parei. Parei. O bilhete falou, pau. Mas eu não prestei atenção, pau. É essa aqui 100%. Por que você é assim, hein? O que? Você está falando do inhonho ou você está falando do bilhete que eu negligenciei? Aqui, ó. Relógio. Não, mas calma. Não era isso. A chave para se desligar... Para encontrar eu devo me arriscar no local onde aquelas armaduras amaldiçoadas esperam. Mausoléu subterrâneo. O emblema da família Salazar? Tem aqui? Tem aqui o emblema da família Salazar? Não tem. Olha foda. Ai, caralho. Tá louco? O nível é meu, mas quem ganha presente é você, Langão. É, molecada, a situação está terrível. Eu tenho que... Aonde? Ali, ó. Orifício em forma de escudo. O quê? Nem fudendo que eu tinha que mexer no orifício em forma de escudo. Eu tenho que pegar um escudo? Eu tenho que pegar um escudo? Ah, mano. Que da hora esse somzinho de peida. Usar chave ali? Que chave? O chavinho? Eu já usei, pô. Ali na caixa? Aqui não tem como. Aqui o elevador é o quebras, né? Aqui é papaixinho. Calma. Eu já fui aqui? Calma. 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 Aqui é só um atalho. Ih, cara... Ah, tô voltando aqui. Tô não. Tô não. Tô não. Atravacei o lugar, mano. Aqui foi o bagulho do relógio que eu descobri, sem querer. Agora tô me localizando. Eu não entrei no lugar do relógio. Eu podia ter feito isso. E o horário era vixe, provavelmente. Eu coloquei vixe da primeira vez, sem querer. Foda, hein? Eu podia ter esquipado um tanto bom, mano. Eu ia esquipar muito tempo de jogo se eu tivesse entrado aqui da primeira vez. Vocês tem noção disso, mano? Quanto tempo eu fiquei aqui nessa porra? Se eu tivesse entrado aqui... Eu acho que eu ia poupar uns 15 minutos. A mais. Ah, nem precisa congelar essa porra. Vai lá, vai lá. Não fiquei com muito medo dessa parte, não, viu? Os caras não conseguiram me amedrontar. Talvez seja porque eu tenho um... Uma lanterna que congela os caras, né? Se eles colocassem um rapaz aí que eu tivesse que ser stealth e não deixar os caras me ver... Aí já é outra história. Eu ia ficar pra cagar de medo. Bicho, puxei a... A lambreta aqui. Calma aí, ô. Eu vou comer um pouco dos meus Stogonoff. Já virou picolé dos Stogonoff já, né? Eu tô puxando o bagulho. Nem sei o que que eu tenho que puxar. Eu posso puxar todo? Se foda. Ai, eu tô acordando todo mundo. Acertei. Falta o periquito e a cobra. Peguei o periquitinho. A cobra tá aqui. Oxe, tem inimigo pra caralho aqui. Fechar a porta não tem porquê, né? Ah, não, mas aqui tem o fogo do Cálice de Fogo. O Senhor dos Anéis, Cálice de Fogo. Sou muito fã do Senhor dos Anéis e o Cálice de Fogo. Vocês curtem o filme do Senhor dos Anéis e o Cálice de Fogo? É... Essa chave aqui. Não é. Essa aqui. A primeira que sobrou? Os caras entram aqui? Claro que não. Aí, ó. E aí, como é que sai daqui? Não sai, né? Estão congelados pra sempre agora. Esse aqui tá sinistro, hein? Mausoléu. Senhor dos Anéis e o Prisioneiro sem volta pra casa. Eu sou muito fã desse filme, cara. Muito fã, cara. Lua cheia. Lua minguante. Renato Cariani. Ai, vou ter que destrocar as paradas. Essa lanterna claramente não é daqui. Essa lanterna, obviamente, é nesse lugar aqui. E essa daqui... Não sei. Essa daqui é aqui. Adoro esse Renato Cariani. Renato Cariani. Olha o tablet. Vou pegar no tablet dos caras, hein? Não chegue nem aqui. Não, não, não. Não apaga. De novo? Ai, chega disso. Corre. Onde é que eu tenho que ir? Foda-se. Não vai me faltar. Seja um pouco. Não, não. Não, não era para cá não. Era? Não era. Não era. Sejam bons cavalheiros e fiquem paradinhos. É óbvio que eles vão ficar paradinho, é só não deixar corrente de vento, é só não deixar ter corrente de vento, ah não tem malandena, agora que eu percebi, se não deixar corrente de vento nunca vai bater uma brisa ali no... Vem fudendo, maluco. Pensa a porta! Adoro os comentários, é... tem gameplay com a Ashley, oxi. Oxi. A. M. A. 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 Funde. O. Funde. Funde. Use a cabeça, Ashley! Use a cabeça! Pedrinho, valeu pelos 300 bits, mano. Feliz aniversário para você, meu guerreiro. Tudo de bom. Uma coisa que eu posso dizer para você é o seguinte. É papai. Mano, por que eu não passei por aqui? Existe um motivo? Existe. Acho que esse é o motivo, né? Relaxa, esse aqui era para eu ter tomado. O destino quis assim. Oxe, tem que me play com a Ashley, oxe. Agora vou tentar fazer o caminho ali por cima. Quarto bimestre para ela virar de costa, velho. Não vou usar mais o botão de virar de costa. Vixe! Tem que me play com a Ashley, oxe. É mais rápido eu virar assim, ó. Não, essa era para morrer aqui mesmo. Aqui era o tutorial de como virar a câmera. Aqui era o tutorial de como virar a câmera, mano. Ele está muito ligeiro, está muito rápido. Quase mamei, oi. Tem que me play com a Ashley, oxe. Aqui eu não estou enxergando porra nenhuma. Ah, aqui é o início da... Início da rodada. Do combat arms. Nossa, está escuro aqui, hein? Peguei a luz, é isso! Oh, ninguém abriu o bagulho para mim. Não enxergo nada, não enxergo. Eu juro que você tem Tourette e não sabe. Relaxa, aqui eu tinha que morrer mesmo. Aqui era o tutorial de Tourette. Eu não tenho Tourette, cara. Como que eu não saberia? Tem como ter e não saber? Corri. Corri para caralho. Zé, tô brigando. E aí,илиma. Era o tutorial de... de quicar no seu vizinho. E dar uma quicada bem gostosa no vizinho. Desculpa. Perdi a linha. É... Pro momento estou indo. Acho que eu tenho que botar aqui, né? Sai, caralho! Detrás dele tem imbecilho. Moleque doente, ô louco, Fael. Você tá falando que você é melhor que eu, meu truta? Porque eu sou meio... Meio tantã, que eu não bato muito bem. Apertei o trem aqui. Faz um filminho aí pra eu comer meus trogonofs, um filminho. Mais conhecido como cutscene ainda. Vou comer. Tô bem ali, o Leon tá suavão dentro da jaula. Ai, velho. Que da hora desse somzinho de peido. Ô! Não é melhor, mais fácil você puxar a alavanca de volta, não? Consegue descer? Eu te pego. Acho que sim. Olha ela superando os medos de altura. Ah, não. O Demogorgon tava lá. Atira, pega pra aí. Com a banana, com a banana. Esse que é o Wolverine? Esse que é o Wesker? O Wesker pegou a Ashley? É o título do meu episódio do YouTube. Quer dizer... É? O Wesker pegou a Ashley? Em qual sentido que ele pegou? Literalmente? Não, né? Claro que não. Só se o Wesker for menor de idade também. Tem que me play com a Ashley hoje. Hum... Eu, Iris. Eu, GRANDRIC. É o employed Toronto.